Que que é isso papai, ó o pai andando, ai eu adoro né pai, padrinho, cabo frio, acabei chegado a pé, dando um rolê aqui com os milhetes, tem umas espiguetes aqui no condomínio né padrinho E eu já tô cheio de contato pra chamar pro clipe, Gisele Beat, ligou pra equipe, prepara as taça, larga o jump na suíte, tô sem limite, pra essas beats E tá chapado o corte, long neck, o som no talo, tá estralando trap, dedo pro alto, localiza o zap, tem rotolite, então apaga o pé Desligo wi-fi pra inveja pai, depois de Cancun tô mirando em Dubai, quer colar com pai pai, Black Gold, Leboche, Vaz Balantai, Gucci, Calvin Klein, hype Narrando contexto, hoje por ela, e elas por mim na vida que eu me vejo, nos patrocínio, rola X Ferrari, pole position no toque da McLaren De convencível destaque, capa da Forbes, vários convite pra clipar, são nos resort Imagina a firma toda com peça de ouro, e a nave de cima toda detalhada em couro, na roda das mina soltando beat maluco, puta adrenalina, hoje dei fuga de novo Desce drink de gelo com jean, isqueiro fumaça no bolting, camiseta da Haig pra mim, cabelinho tá na reggae o skin Os menor no corte da ornete, sobe e desce só de Juliette, crujão da madruga às sete, no pantão que a bandida se pede Destilado só Royal Salu, recheado com Ice Mafu, dando asa igual Red Bull, de quebrada pra ficar Sussu Tipo o dono do asfalto e do morro, com as bandida deixa que eu resolvo, se tá ligando o banco de couro, pra minha agenda é contatinho novo Imagina a firma toda com peça de ouro, 4 da matina, 4 mil e eu no piloto já estouro Tem ligação perdida, fuga da rotina, deixei ela me marcando na quina de cima Volume no talo, BR 020, sentido sobrado, tamo a milhão, estourando blitz, queimando balão, na contramão, pega a visão, pega a visão Imagina a firma toda com peça de ouro, e a nave de cima toda detalhada em couro, na roda das mina soltando o beat maluco, puta adrenalina, hoje dei fuga de novo Padrinha, padrinha, a fita é a seguinte, independente, vamos se trombar hoje, vamos pegar umas imagens, mano, nem que eu pare o carro no meio da rua Nós fumaçando e captando tudo, tá ligado? De f***, mano, pelo menos umas imagens hoje nós pega, tá ligado? E vamos pra cima, c***, só o começo, mano, tamo junto